Música Está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Muito boa tarde, meu Paraná, boa tarde, minha Curitiba, boa tarde ao Brasil, boa tarde ao mundo. Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em audiência em webjornalismo da internet brasileira. Programa Cadeia Sem Censura, jornalismo com credibilidade, falando a verdade ao Paraná, ao Brasil, ao mundo, doa a quem doer. Você pode acessar a minha rádio, a nossa rádio, através do cadeiaweb.com.br, de preferência www.radios.com.br. Você vê a propagandinha ali, Cadeia Alborghetti, ok? Eu queria na abertura desse programa, eu vou morrer, preste atenção no que eu vou falar, não sou eu que estou inventando esta merda. Bom dia, boa tarde ao iogurte, boa tarde aos mensageiros, daqui a pouco eu converso com todos vocês. Ontem tinha mais de 7 mil mensagens aqui, mais de 1.500 no iogurte. Preste atenção, vou falar com a turma do iogurte também. Preste atenção, eu vi uma revista na... 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 A Rolling Stones, é isso? Rolling Stones. Na capa, o baiano Caetano Veloso, pelado. Não, 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 não vi a genitália do cara, nem a... a bunda do cara, não vi nada. Ele disse que a Madonna da vida dele é o presidente Lula. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Confesso aos senhores, ele disse que a Madonna da vida dele é o presidente Lula. Diz que o país está uma merda. Indiretamente ele diz isso. Diz que o Lula não saiu da campanha política e também não saiu da sua posse. Se é problema do Caetano Veloso, compre a revista Rolling Stones e leiam lá, porque... tá uma verdadeira putaria a entrevista do cara. Ok? Daqui a pouco a gente comenta. Queria também fazer uma pergunta ao ministro da... que eu não sou otário. Antes eu quero falar que o traficante de drogas, o Abadia, vai ser transferido para... o Paraná, para Catanduvas. E a nossa Polícia Federal diz que não quer receber os 5 milhões de dólares dos Estados Unidos. Tá? Agora, se vocês não querem, já que a investigação começou pelos espartanos, pelos brasileiros, que carregam na veia a bandeira do Brasil, que é a Polícia Federal do Paraná, então mande os 5 milhões de dólares para a Polícia Federal do Paraná para combater o narcotráfico em todo o Estado do Paraná, ou de São Paulo, ou do Rio, ou de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Ok? E o Abadia, esse puto, esse canalha, esse narcotraficante, ele... ele vai para Catanduvas, no Paraná, ou vai ficar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No entanto, até as... se não me engano, até as 6 horas da tarde de ontem, a primeira vara criminal, a primeira vara federal criminal de Curitiba, ainda não tinha recebido nenhum pedido de transferência deste canalha, deste assassino, deste bandido, deste filho da puta, aqui para o Paraná. Ah, ele já confessou os crimes que ele mandou matar muita gente na Colômbia, mandou matar muita gente nos Estados Unidos, falou da lavagem de dinheiro no Brasil, do seu envolvimento com o cartel colombiano Vale do Norte, responsável por traficar cocaína para os Estados Unidos e Europa, ele não nega nada, confessou que é ele mesmo, em todas as acusações, e que ele disse que estava aqui para lavar dinheiro, mas não deixou de participar do grupo do narcotráfico na Colômbia, ele tinha contato permanente com eles, segundo o doutor Chader Saad, superintendente da Polícia Federal em São Paulo, que era daqui do Paraná, e o delegado disse ainda, o doutor Chader, que os policiais dos Estados Unidos e da Colômbia vão interrogar esse vagabundo, mas isso depende da autorização da nossa Justiça Federal. O canalha, este puto, este bandido, este cafajeste, este ordinário, já está com a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal, e pelo Supremo Tribunal Federal, ele é um dos grandes narcotraficantes da história do narcotráfico da Colômbia, e esse filho da puta vai acabar vindo aqui para a penitenciária de Catanduvas, e você brasileiro, vai ter que, com seus impostos, você vai ter que pagar o café da manhã desse puto, que é um bom café da manhã, você vai pagar o almoço desse puto, você vai pagar o café da tarde para esse puto, você vai pagar a cama quente para esse puto, você vai pagar o chuveirinho quente para esse puto, enquanto milhares de brasileiros não tem água quente em casa, não tem nem privada para cagar nessa merda desse país, tá? Então é isso, merda, eu não estou dizendo que o meu país é uma merda, mas está faltando vontade política, porque 70% da nação brasileira não tem uma privada para cagar, e esse filho da puta desse narcotraficante, preso pelos escarpanos da Polícia Federal, preso pelos brasileiros da Polícia Federal, talvez vai ter que responder um processo por lavagem de dinheiro aqui, e agora eu não sei se ele vai ser extraditado para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos existe a pena de morte e a prisão perpétua. Eu, lamentavelmente, você pode me chamar de louco, de xarope, pode me chamar de filho da puta, do que você bem entender a sua vida, não vou mudar a minha maneira de fazer jornalismo. Na televisão aberta, é claro que eu não vou falar esse tipo de palavrão, vou me chamar de filho da gruta, de canalha, de ordinário, de cafajés, de bandido, isto não é paladrão. Agora, na minha concepção de jornalista, eu que convivo em todas as áreas sociais, eu que faço um jornalismo com credibilidade, e sou campeão de audiência no web jornalismo, na internet brasileira, sou campeão na capital do Paraná, sou campeão em Londrina, com o Guilherme Standenberg, sou campeão aqui, com o Ricardo Alexandre, com o Leonardo, com o Thiago, com toda a nossa equipe de jornalismo. Então, eu falo com convicção, ninguém vai mudar a minha maneira. Eu, se eu tivesse o poder, eu botava esse cara num paredão, mandava matar, 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 e pegava, os cinco milhões de dólares, que o governo americano está oferecendo, pra pagar a bala, que foi usada aqui. se vocês não tem culhão pra fazer isso, põe esse filho da puta sentado numa cadeira, amarra um botijão de gás, é... aquele botijão de gás... industrial, industrial, que é fininho e comprido, entendeu? e amarra dez botijão, põe a quadrilha dele, quanto tem na quadrilha? Ah, tem vinte, então sentam os primeiros dez, solta o primeiro botijão na cabeça do filho da puta, vai soltando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, tá morto? tá, tudo bem, põe num tanque, joga gasolina, e bota fogo, tá? não é o bota fogo do Rio de Janeiro, que eu me vou não, é pra botar fogo no filho das putas, aí joga ácido sulfúrico, pra pelo menos, é... pegar os ossos, pra fazer botão, pra ajudar algum órgão, é... de fome, de miséria, ajudar o hospital de câncer, dá pra ajudar muita coisa. Outra coisa, se a polícia federal não quer os cinco milhões de dólares, a nossa gloriosa polícia federal, que merece esse dinheiro, porque são os espartanos que trabalham, é a glória do Brasil, como é o Ministério Público Federal, como é a Justiça Federal, como é a polícia rodoviária federal, rodoviária estadual, civil, militar, aqueles que honram o distintivo, ou a farda que vestem, entendeu? Pegue esses cinco milhões, e vamos ajudar, o Hospital das Clínicas do Estado do Paraná, em Curitiba, o Hospital das Clínicas do Paraná, seu Ricardo Alexandre, a Globo, o Jornal da Globo mostrou ontem, William Varr, com a Luciane Pelagio, Cristiano Pelagio, o Bom Dia Paraná mostrou hoje, as televisões paranaéas estão mostrando, o Hospital das Clínicas, é um dos maiores hospitais do Brasil, do governo federal, abandonado pelo governo federal, abandonado, e dentro do Hospital das Clínicas, foi inaugurado um outro hospital, para salvar crianças com câncer, que precisam fazer a operação da medula óssea, e está lá o hospital, totalmente montado, e o governo federal, não tem dinheiro para contratar funcionários, para trabalhar, e veio me dizer, puta que é o pariu, puta que é o pariu, que esse país está bom, vá a merda, porra, vá a merda, nós temos um dos maiores hospitais do Brasil, no Paraná, em Curitiba, temos o Hospital Erasto Gueto, Hospital do Câncer, temos em Londrina o Hospital do Câncer, temos em várias cidades brasileiras, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, nós temos o maior hospital do Brasil, que é o hospital, aonde a minha filha morreu, e muito bem atendida por sinal, não só o Hospital Trabalhador, minha filha não faleceu lá, lá ela foi muito bem atendida, um dos grandes hospitais também de Curitiba, ela foi atendida no Hospital das Clínicas, por uma junta médica, que deram a vida para salvar a vida da minha filha, que estava com câncer, e não conseguiram, agora tem um hospital lá dentro, um outro hospital, é a coisa mais linda que eu vi na minha vida, totalmente montado, para salvar vidas e crianças que precisam fazer transplante de medula óssea, e o governo federal avisou ontem, a rede paranaense de comunicação do Paraná, do grupo empresarial do doutor Francisco Cunha Pereira, que não tem dinheiro para contratar funcionários, os puta que é o pariu, isso é uma vergonha, e você só ouve falar em escândalo, em roubo, em putaria, em desgraça, e você só vê falar em corrupção, e nós estamos aí com um dos maiores hospitais do Brasil, com mais, inauguraram mais um hospital para salvar crianças, para fazer transplante de medula, e não tem dinheiro para contratar, mas dinheiro para corrupção, dinheiro para roubar os correios, dinheiro para ver salão, dinheiro do nenê Constantino da Gol, os aviões brasileiros numa merda desgraçada, ontem um avião da Gol, com mais de 17 deputados, os 17 deputados cagaram dentro do avião, mijaram pelo dedão do pé, porque não conseguia descer, não conseguia descer em São Paulo, teve que rodar, rodar São Paulo para gastar gasolina, aí desceram, já foi direto para a garagem, entendeu? Não, não, avião da Gol, do nenê Constantino, não, deputados de vários partidos, e ontem eles tiveram uma lição, para saber o que está, não adianta pensar só na caixa, a caixa preta da TAM que caiu, na caixa preta da Gol, tenha que abrir a caixa preta da ANAC, a caixa preta da Infraero, a caixa preta do seu nenê Constantino, a caixa preta da TAM, a caixa preta de todas as companhias aéreas, porque você não sabe a hora que você vai morrer nesse país, hoje, se você puder andar de ônibus, também verifique a cara do motorista, para ver se ele não está bêbado, para não botar na tua bunda, tá? Procure ver, se o ônibus presta, se tem uma empresa de transporte, que presta, que presta, entendeu? Aí você pode, ou se não você pega o seu carro, dá uma revisada nele, e vai fazer a sua viagem tranquilo, só tome cuidado, porque as estradas brasileiras, estão abandonadas, e nós vamos ter que pagar, a comida desse filho da puta, desse traficante, numa penitenciária aqui do Paraná, manda ele lá para o Mato Grosso, tá? Manda ele lá trabalhar pelado, capinar terra, trabalhar, com uma tolha no rabo, tá? Pro inferno, cara. Outra coisa que eu queria perguntar, antes de eu falar com vocês, eu não sei se eu dou risada, caralho, ou eu dou uma porrada na minha cabeça, ou eu enfio um abacaxi na bunda, e vou até daqui a Brasília, com um abacaxi na bunda, ou um pepino enfiado na bunda, tá? Eu, é, não é para mexer aqui não, não quero que mexa. Tá? Eu quero saber o seguinte, Ricardo, o, 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 o ministro, o ministro, deixa eu ver como é que é, o ministro Marinho, aquele que era sindicalista, ele é ministro da previdência social, atenção, presta atenção, ministro, previdência social, ele deu uma entrevista hoje, está saindo de uma em uma hora aqui, no cadeia web rádio, isso é, o jornalismo da, que nós pegamos da, da, não, o jornalismo que eu pego aqui de uma em uma hora, é, da central de rádio e jornalismo, e nós temos jornalismo de meia em meia hora, de uma em uma hora, hora certa, músico o dia inteiro, a noite inteira, propaganda, para o Brasil, para o Paraná, para o mundo inteiro. Então eu queria, o, o, o ministro da, 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 da previdência social, disse que a partir de agora, vai começar a executar na, na justiça, as empresas e os contribuintes, que deverem, acima de 10 mil reais. Esse cara está me gozando, esse cara está me gozando. Seu Marinho, não lhe conheço, não quero lhe conhecer, não quero lhe conhecer. Queria perguntar a vossa excelência, ou a sua excelência, quando é que o senhor vai processar, o nenê Constantino, dono da Gol, por ter assaltado, em mais de 100 milhões, a previdência social, da nação brasileira. O senhor veio falar em 10 mil reais? A Gol, deu um golpe na previdência, em mais de 100 milhões. Eles, estão, deram um golpe, deram ou não? Eu não sei quem que ajudou esse cara, a botar, a engavetar o processo dele, da receita federal, ministro, que ele deve mais de 80 milhões. Isto é um assalto, a merenda escolar, dos nossos filhos, excluídos, da nação brasileira. me permita, excelência, de perguntar, ao senhor, excelência, ministro Marinho, eu gostaria de saber, se o senhor vai desengavetar, ou o senhor tem medo do Renan Calheiros, se o senhor vai desengavetar, o assalto, que a pior cerveja do Brasil, a Skin Cario, ou a nova Skin, assaltou, a previdência social, quando é que o senhor vai processá-los? Quando é que esse povo vai para a cadeia? Queria perguntar também, a vossa excelência, quem é que vai desarquivar, o processo que está na receita federal, porque a Skin Cario, também assaltou, roubou, violentou, a receita federal brasileira. Quem é que vai fazer alguma coisa? Ou está todo mundo, com a bunda, amarrada com o Renan Calheiros? Hein? Ou está todo mundo, com a pica, amarrada com o Renan Calheiros? Ou para cagar, tem que pedir para o Renan? Para mijar, tem que pedir para o Renan? Para fazer um hamburguetinho, tem que pedir para o Renan? Para fazer um punetinho, tem que pedir. Quero saber, porra, alguém me responda nesse país! Alguém me responda. Só isso que eu quero saber. Mais nada. Tem um rapaz aqui, o primeiro aqui, que está puto da cara. O Morguetes, é o Bruno. Boa tarde. não sou canalha, nunca roubei ninguém, nunca tive padrinho, nunca assaltei a Previdência, nunca assaltei a Receita Federal, e mesmo assim, fui tratado como um bandido pela Receita Federal. deixei de declarar 500 reais para a Receita Federal, e levei no rabo com 1.500, em multas e em cargos. Eu também estou passando por isso, cara. Estou brigando na justiça faz cinco anos. E o fiscal ainda me disse que eu poderia ser preso. Mentira! Mentira! Execução fiscal não mete ninguém na cadeia. Só se você lavar dinheiro com narcotráfico. Só se você cometer algum ilícito criminoso. Só se você não provar a origem do seu dinheiro. Agora, você disse que esse país é muito injusto. E você está revoltado. Concordo com você. Então, eu acabei de perguntar. E o Nenê Constantino da Gol? E a Esquincariol? Vá pra puta que eu pariu mesmo. O país tem que tirar a máscara e lavar a cara. Esse país está como bunda de pato. Não sabe a hora que peida e a hora que caga. Vá a merda! Não tenho nada contra o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, senhor presidente, o senhor Caetano Veloso diz que o senhor é a Madonna da vida dele. E que o senhor ainda não saiu da sua campanha política. Que o senhor ainda está na posse. Que o senhor tem que administrar o Brasil e ser bem assessorado. Eu acho que ele ouviu o programa do alborguete. Ah, puta que eu pariu, rapaz. Cara, chamar o presidente de Madonna e outro lá da Globo, lá o programa da noite, dizer que é antidemocrático, dizer fora Lula, antidemocrático, fazer um minuto de silêncio. Fazer um minuto de silêncio. É o senhor Renan Calheiros assinar, depois que descer da tribuna, mais uma rádio pro laranja dele que é chefe de gabinete e assinar também pro filho dele mais uma emissora de rádio. E o filho da puta do alborguete aqui, ó, eu não tenho uma rádio. Não tenho uma rádio. Porque se eu tivesse alguma quadrilha de filho das putas e corruptos e canalhas, eu teria hoje uma rádio na mão. Vinte anos, tira isso da Elves. Não, tira a Madonna, já parei de falar dela. Pobrela, tô te virando. Falei, tira, tira. Venha bem. Fui cinco vezes deputado, ou brulho. Cinco vezes. Apareceram milhares de oportunidades pra mim me jogar na lama. E eu nunca fiz isso. Prefiro dar um tiro na cabeça. Prefiro dar um tiro na cabeça. agora, eu digo pra você, a Assembleia Legislativa do Paraná é formada por senhores e senhoras reputadas honrados. A política do Paraná também, por senhores, eu não tenho nada contra o governo do Paraná, contra prefeito, contra ninguém. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, trabalhar e fazer desse Paraná. eu quero que o Senado continue lutando para ajudar o governo do Paraná a acabar com a multa junto ao Banco Itaú, porque esses 150 milhões poderá ajudar o governo do Paraná a trabalhar por cidadania e justiça social e ajudar o nosso, o melhor prefeito do Brasil, o prefeito Beto Richa, a continuar com o maior canteiro de obras da América do Sul, tá? Outra coisa, boa tarde, meu mestre. Vamos botar para quebrar o Jô, mesmo o Jô gostando dele ultimamente, só fala a bosta. Essa é a minha opinião. Onde ficou falando da vida pessoal, da amiguinha do programa dele? Uma reportagem imbecil. Não, eu assisti, Júlio, eu gostei do marido da jornalista. O cara é uma capacidade, né? Gostei do livro dele, da pesquisa, etc, tal. Agora, eu admiro o Jô, respeito a inteligência dele, etc, acho que ele fala demais, não deixa o entrevistado falar, o nome dele realmente é Jô David Leper, Leper, como é? Jô David Leper Soares, né? Porque tudo se copia, né, meu amigo? Nada se cria, porque o alborguete é imitado no Brasil inteiro. Eu criei o Cadeia. Não confiei de ninguém. Agora, o Jô, David Leper, Soares, Soares, não tem o direito... Tá virado no Faustão agora o homem. É, não tem o direito de agredir a população brasileira. Antidemocrático é assaltar, roubar. Antidemocrático é um avião da TAM cair e matar 200 pessoas. Antidemocrático é um avião da Gol cair e matar mais 150 e ainda roubaram, assaltaram os cadáveres. Antidemocrático é a miséria que passa esse país, como disse o Faustão. Isso aqui não é país de terceiro mundo, isso aqui é um país de outro mundo, no sepultamento da Nair Bela. Riquino, fala Mestre, já tô falando faz horas. Qual o melhor site para ouvir? Rádio ou ponto com ou cadê? Eu gostaria que você acessasse o rádio ponto com e procurasse a minha propaganda lá, cadê o alborguete? Porque aí você vai aumentando a nossa pesquisa e nós vamos chegar a quase 12 mil picos. Aí, bicho, nós já somos o campeão, eu e você aí, o o ban, o ban, nós já somos o campeão em web analiso. Acessando lá, você tá nos ajudando mais ainda. Vamos lá, vamos, daqui a pouco vou falar com o iogurte, aqui é o Alexandre Gregório de Caraíma, alô em Caraíma, boa tarde, uma linda cidade perto de Moarama, manda um abraço para o pessoal que está ligado no seu programa, Moura, Jacaré e Ademar Cabeção. Vamos ao outro, quero fazer uma denúncia ao programa, com quem eu falo, ligue para o departamento de jornalismo, 3039, como é? 3039, 4836, fale com o Thiago, ok? O telefone tá no ar, fala, fala que o Rodrigo tá, 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 Espartan, bababá, bababá. Muito bem, o que você achou do avião com os 15 deputados dentro de apresentar problemas? Acho que agora vai ter alguma medida drástica para as companhias de aviação. Grande abraço, beijo na sua alma, do Bonilha, acabei de falar agora, Bonilha, tá, era importante, porque o avião da Gol teve que rodar São Paulo até esvaziar o tanque de gasolina, e que teve nego mijando pelo dedão do pé dentro do avião, teve, viu? Teve nego mijando de pé lá. Messi, salve, manda um abraço para o Roberto, o Teta e o Santos, Zona Neste de São Paulo, beijo na alma da minha capital das bandeiras, terra da garoa. Alborguete, você tem que mandar o papapá, papapá, tudo bem, Fernando, tem coisa que ele não pode falar, Messi, a Bolívia, abre aqui, Messi, o que você acha do avião do Lula não poder voar com manche travado e os aviões comuns como o Datan podem voar? Eu não acho nada, viu, bicho, eu não entendo porra nenhuma de avião, eu espero que o Ministério Público tome providências, Messi, a Bolívia não pode pedir extradição para ele, na Bolívia não, a Colômbia, e depois mandá-lo para os Estados Unidos, já que o Brasil não pode mandar para um país que tem PNW, a Colômbia pode pedir, e a Colômbia pode mandar ele para os Estados Unidos se quiser, ok? Alborguete, se o horário é oficial de Brasília, então, por que o brasileiro tem que trabalhar na segunda e sexta? Não entendi, não, os deputados não trabalham, se a classe política brasileira não trabalha nem segunda nem sexta e nem quinta tarde, aliás, para ser bem frango, não trabalha dia nenhum da semana, Barasca, um beijo na sua aula, vamos lá, vamos lá, dá uma passadinha só para assinar o livro, por que para ser lixeiro tem que ter um segundo grau? Para ser presidente da república, basta ter a quarta série, Eric Santo Antônio Jardim São Paulo, também não sei, Marcelo, manda um abraço para o pessoal de Ribeirão Preto, São Paulo, Antônio Carlos, um abraço para o bairro Água Verde, manda um abraço também para Mercês Alborguete e Santa Felicidade, todos ligados em você, obrigado, manda um abraço para o pessoal que te ama da agência digital TVG, Fernando Aurélio e Cláudio Aurélio de Garopaba, beijo na alma da equipe Satã Web, música para Marta Suplicy, olá, 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 relaxa e go, não, 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 não posso cantar isso não, alô Garopaba, um beijo na alma, ok? É... Messi, esse... é... não impedi aqui, não dá para abrir esse aqui, não? Rostão, Messi, tem um PM que foi preso no Rio, aliciador de menor, e eu estou filho da puta da cara, o PM da guarda do palácio foi preso por aliciar menores, o cabo é acusado de comandar uma rede de prostituição no Rio de Janeiro, Só aí, aqui no Paraná Desce, desce, o Ricardo já falou antes Escuta, escravaram policiais pedindo criancinhas para uma festa Tem que pegar um cara desse, enfiar um revólver no cu dele e dar um tiro na bunda do filho da puta O Ministério Público mandou prender na manhã dessa sexta-feira o policial Adelino Corrêa de 37 anos Por pedotelia Estupra pedófilo bom, ô Houston É pedófilo morto Gostou, gostou, se não gostou E se dane Renato, queria estar numa TV aberta para debater com você Mestre, descobriram que a esposa do Carlos Daniel não é a Paola Mas sim a Paulina Martins, que também é conhecida como a usurpadora Acho que quem descobriu tudo isso foi a vovó pedrada O que que porra é essa? Esse cara... Esse cara é xarope? Só pode ser xarope Tá dando um tapa na macaca, meu camarada? Ah, o que que é isso? Bomba, mestre Clodovil, filho de JK, manda um abraço para o Anderson de Canxambi do Rio de Janeiro Tá dado, um beijo na alma de vocês Alborguete, você tem que ir almoçar lá em casa Vou fazer um churrasco muito bom para você Um beijo na sua alma Rafa, de onde que você é, Rafa? Manda um endereço para mim ir no churrasco, porra Tá? Grande rei da Alborga Se esse filho da puta do Abadia não for extraditado para os Estados Unidos Vai se abrir um puta precedente Para que o Brasil vire o maior hospedeiro de traficantes do mundo A hora que der merda no país deles É só correr para o Brasil Que aqui ele vai ser tratado como VIP liderado pela justiça Um beijo na sua alma, meu querido Cristiano Um beijo mesmo Falou a verdade Vou rezar para o nosso grande Deus Não ter deixado isso acontecer O que que é? Abre aqui Esse traficante Será que ele não embrulhou alguma brasileira igual o Ronald Biggs? Vou rezar para esse nosso grande Deus Não ter deixado isso acontecer Porque se ele trepou numa brasileira E fez filho com a brasileira Você sabe que Aí ele vai ficar aqui pro resto da vida Tem que morrer a pedrada em praça pública Tem que usar o dinheiro para alimentar a pobreza do Brasil Também concordo Esse projeto do presidente aí Tá? Vamos para outro aqui Quer conversar comigo? Vamos lá Fala, Mestre Manda um abraço para o Zoião e para o Viu aqui de São Paulo Um beijo na sua alma Caio São Paulo Um beijo para toda a capital paulista Um beijo para o sítio cercado Dona Wanda, professora aposentada Parabéns ao Morguete Sempre acreditei em você como político E agora acredito muito mais como jornalista Por ter um programa que é campeão Como é que a senhora está acompanhando? Por ser campeão na web Jornalismo na internet Muito obrigado Que Deus abençoe a senhora E um beijo na sua alma Vamos para a Jaú Você pulou aqui uma Aqui, ó Jaú te manda um beijo na alma Para vocês também Um beijo na alma de Jaú Um beijo na alma, Mestre Esse país é uma putaria Trolha no rabo do Abadias Lucas, Joivir e Santa Catarina Também vou joder um tapa Entendeu? É... Vamos lá Fala, Mestre Aqui é o Gabriel Défi de Jaguariúna, São Paulo Um beijo na alma da Cláudia Abondança da capital Eu fiz uma musiquinha pra você cantar Vou das onze, trem das onze Primeiro vou declamar Não posso ficar nem mais um minuto com o PT Sinto muito amor, mas vou me foder Tomo o avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Cedo lugar pro Renan E além disso, mulher Tem outras pretas A mata mandou eu relaxar e gozar Brasil sem infraestrutura, amor Não tem mais um trem pra eu tomar Vamos começar de novo Dá pra você ir anotando essa música aqui pra mim no papel Fazendo um favor? Não, copia aqui já No papel Pega o papel aí e copia Vamos lá Do grifado pra baixo Tá Não posso ficar nem mais um minuto com o PT Sinto muito amor, mas vou me foder Tomo o avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Cedo lugar pro Renan Agora 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 Acampou tudo aqui, ó É Não, não, não Aí, aí, vamos lá Vamos começar de novo Vai lá Não posso ficar nem mais um minuto com o PT Sinto muito amor, mas vou me foder Tomo o avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Cedo lugar pro Renan E além disso, mulher Tem outras trevas A Marta mandou eu relaxar e gozar Brasil sem infraestrutura, amor Não tem mais um trem pra eu tomar Por isso eu vou votar Né? Podia encerrar aqui Alguma coisinha pra melhorar o TAM Isso aqui Não tem mais um trem pra eu tomar Por isso, nas próximas eleições No PT não vou votar No PT eu não vou votar Vamos combinar? Toma uma boa, vamos lá Vamos melhorar a música aqui do Daniel Daniel, olha lá Não posso ficar nem um minuto com o PT Sinto muito amor, mas vou me foder Tomo o avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Cedo lugar pro Renan E além disso, mulher Tem outras trentas A dona Marta mandou eu relaxar e gozar O meu Brasil Sem infraestrutura, amor Não tem mais um trem pra eu andar Por isso que nas próximas eleições No PT eu não vou mais votar É legal, tá bom Nós vamos dar uma melhorada nesse troço aqui Valeu, Nécio Um beijo na sua alma também Valeu, tá tudo bem Deixa eu ver aqui Não Puta que abaril Você é boa mesmo Pelo amor de Deus É... Não posso ficar nem um minuto Pera aí Não posso ficar nem mais um minuto com o PT Sinto muito amor, mas vou me foder Toma um avião da TAM Toma um avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai Deixa eu anotar aqui, gente Que sai Agora Às onze horas Onze horas, é isso? Ajuda a ler aí Cedo O lugar pro Renan O lugar Para... Vai lendo aí E além disso, mulher É não E além disso, mulher Mulher Tem outras tretas Tem outras... Tretas 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 A Marta Tretas A Marta Mandou eu relaxar e gozar A Marta mandou... Mandou... Eu relaxar e gozar Eu... Relaxar... E... Gozar... Brasil sem infraestrutura Infraestrutura, amor Amor Brasil Sem Brasil sem infraestrutura E na miséria, amor Brasil sem infra 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 Estrutura E na miséria E... Na Corrupção É melhor? É, tem que ver esse rino ali O próximo, né? É, vamos ver se dá espaço E além disso, mulher Tem outras tretas A Marta mandou eu relaxar e gozar Brasil sem infraestrutura É, não vai caber isso aí Brasil sem infra... Sem infraestrutura Brasil sem infraestrutura Amor Amor Não tem mais... Ou coloca ali, só troca ali, ó No Brasil da corrupção, amor Isso, vamos lá É, 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 é Pera lá, vamos mudar aqui Relaxa e gozar É... A Marta mandou eu relaxar No Brasil Da corrupção, amor No Brasil Tô mudando aqui, viu? Ô, 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 Damiel No Brasil da corrupção Amor Da corrupção Amor Não tem... Não tem mais jeito Pra se tomar Não Tem Mais Jeito Pra Se voar Hã? Se voar Pra não Aí, não Pra se tomar Já falou Tá tão lá em cima É o Dal Borga Dal Borga Buarque Tá Compositor Tá, vou mentir Música brasileira Não posso ficar mais nem um minuto com o PT Sinto muito amor Mas vou me fuder Mas vou me fuder Tomo O avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Ser do lugar pro Renan E além disso Tem outras fredas A mata mandou eu relaxar e gozar No... Amor Não relaxar e gozar Agora o Pipi vem aqui agora Pois é No Brasil Da corrupção Amor Ah é No Brasil Da corrupção Amor Não tem mais jeito Pra se tomar Aí Aí nós temos que achar Um... Um... Uma chavinha Aqui embaixo É... É... Ah, pera lá Aqui ó A mata mandou eu relaxar e gozar No Brasil da corrupção Amor Não tem mais jeito Pra se tomar Por isso No PT Eu Não Vou Mais Votar Ou assim ó Só uma ideia É... No Brasil da corrupção Amor Não tenho mais coragem De votar Por isso Nas próximas eleições Vou mandar o PT viajar Não, pera lá É... Ele é pagodeiro No Brasil da corrupção Amor Não tem o que? Não tenho mais coragem De votar Não tem... Não... Não tenho Mais coragem De votar Não tenho mais... Mais... Pô Mais coragem De votar Por isso... Nas próximas eleições Por isso... Nas próximas eleições Do PT... Vou mandar o PT viajar Por isso nas próximas eleições Deixa eu riscar aqui Vou mandar o PT viajar Então vamos... Vamos, 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 vamos Fazer a buzão Vamos lá então Então vamos lá Vamos lá Não posso ficar É o... Satã via internet Dao e... 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 Margot Vamos lá A dupla sucesso Da MPN Música de Daniel E Margot Vai ter até o ritmo Não é Vai dar até o ritmo Não posso ficar Mais nenhum minuto Com o PT Sinto muito amor Mas vou me fuder Tomo o avião Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Cedo lugar pro Renan E além disso, mulher Tem outras tretas A Marta mandou eu relaxar e gozar No meu Brasil Da corrupção, amor Não tenho mais coragem de votar Por isso, amor Nas próximas eleições Vou mandar o PT Que é que eu vou Vai, 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 vai Ah, vai lá Então vai, vai lá Vamos cá, está ligado Então vamos lá E além disso, mulher Tem outras coisas A Marta mandou eu relaxar Vamos, vamos A música Eu quero a música E além disso Abavacha essa porra aí, ó Tirei E além disso, mulher Tem outras tretas A Marta mandou eu relaxar e gozar No Brasil Da corrupção, amor Não tenho mais coragem de votar Por isso, nas próximas eleições Pois, amor Vou mandar o PT E se cagar E se cagar Mas, 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 mas Canta aí Esse país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Olha aí, ó Este país é uma putaria Rabo na bunda do abadia Esse país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Tudo bem, nós vamos melhorar aí Viu, João Envírio Viu, Lucas Vai fazer pro carnaval A gente manda pro Silvio Santos, lá, tá Vamos lá Vamos pra outra aí Não dá não Vai, ó Eu vou, dá o que eu quiser E quando o nosso presidente Estava na Jamaica E teve o capricho de dizer Que quando o mundo conhece Ah, é mesmo, né, bicho Ontem eu vi o Rio de Rio Mas o cara é um merchandising, né Ele disse que Que o dia que o mundo conhecer A cachaça brasileira Ninguém vai mais tomar mais uísque O uísque, o Lula disse ontem Lá na, lá na Jamaica Pelo menos ele tá falando da cachaça Ele gosta de cachaça Ele gosta de cachaça Ele diz o homem beber Pega a boca Deixa o homem beber Deixa o homem beber Vamos lá, outra aqui Rápido Pera, tem que tirar esse troço Que tá travando Tá, olha que vai, vai Aê Policiais da Delegacia de Repressão A Roubo de Joias O Departamento de Invessegações Sobre Crime Organizado O DEIC Prenderam o traficante LSA O Batata de 30 anos Ele é apontado pela polícia Como integrante de uma organização criminosa E controla o comércio de drogas Na favela Paraisópolis Foi preso na zona sul de São Paulo Graças à polícia É mais um filho da puta na cadeia Josué Quartos Obrigado Vamos ao intervalo Não desligue Que agora eu vou falar ainda Vou continuar conversando com muita gente Até as 7 horas da noite Vamos lá Estamos apresentando Cadeia Sem Censura De segunda a sexta Às três da tarde Programa Cadeia Sem Censura Com Luiz Carlos Alboquete A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil Está no Paraná Alto Lins Financiamento próprio Fica na saída para Paranaguá Aqui no Paraná Grave este nome Alto Lins Meu camarada Aqui é o Satan Music 24 horas Via internet Meu camarada Aqui é o Satan Jornalismo 24 horas Via internet Cadeia Ué AR Rolamentos Importação e exportação limitada Atendemos os setores da indústria pesada Impressão Ferramentaria Transportes Sistemas agrícolas Ferroviários Automotivos E aeronáuticos Os melhores preços Prazos E rapidez de entrega Comercializamos produtos de marcas de renome internacional Ligue já Zero prestadora onze Dois um oito dois Zero um zero zero Ou acesse ARRolamentos Ponto com ponto BR Conte com a AR Rolamentos A parceria que aumenta sua eficiência Sabe que bairros a linha verde vai interligar em Curitiba? O Pinheirinho A Capão da Embulha O Alto da Quinze O Portão O Bacaxiri O Chaxim O Babirutuba A Fazendinha A Vila Falinha Curitiba vai ficar mais unida com a linha verde A maior obra de transformação urbana dos últimos vinte anos Com ela A BR vai virar uma avenida E integrar a cidade inteira De norte a sul Prefeitura de Curitiba Juntos construímos uma cidade melhor pra você Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco Pouquíssimo Fale sobre negócios Fale com a família Ou fale com os amigos Entre para o maior clube de telefonia do Brasil Acesse www.foneclub.com.br E economize Arco Belo Há quinze anos fabricando alimentos de qualidade Pioneira no Brasil em tomates secos e conservas Produtos disponíveis em diversas opções de embalagens Alimentos em conserva Industrializados com a mais alta tecnologia Arco Belo O melhor tomate seco do Brasil Torne-se representante ou revenda os produtos da Arco Belo em sua cidade Ligue agora Zero prestadora onze Três oito quatro meia oito meia quatro um Ou acesse Arco Belo com dois L's ponto com ponto BR Arco Belo Alimentos O original sabor italiano Você está ouvindo o programa Cadeia Com Luiz Carlos Alborgetti Estamos apresentando Cadeia Sem Censura Muito bem Em nome da Arco Belo Lá de bem Você que é dono de restaurante em Curitiba Em Londrina Você que é dono de restaurante em São Paulo No Rio Em Minas Em Brasília Em Jundiaí Em Campinas Aí no Rio de Janeiro Você que não conhece Você tem que conhecer Arco Belo Que é a maior indústria de tomates secos E de vários outros produtos para a sua cozinha Para o bom gourmet Para aquele que gosta de comer bem Arco Belo É de São Paulo É de São Paulo É a maior do Mercosul Arco Belo ponto com ponto BR Acesse esse site Veja os produtos Você que é dono de restaurante E se você quer representar a Arco Belo E ganhar dinheiro Receber mostruários Visitar os restaurantes Supermercados Empresas Ligue agora para Operadora 11 3846 Eu acho que é esse telefone 011 É o telefone de São Paulo 3846 8641 Tá? Arco Belo ponto com ponto BR Muito bem Tem uma informação aí Que eu queria dar aí no iogurte Tem uma informação da minha galera Da minha galera do iogurte Você já tinha mudado Não Filho da puta Eu se deixo aí no iogurte Tá? É... É... Cadê o... Eu falei para você segurar ali Agora eu vou ficar esperando Quantas horas aqui para você achar? É uma notícia importantíssima Que o cara tem que me dar? Não, não é esse não Tem nada disso aqui não É uma notícia do PCC Que o cara mandou para mim Aqui É... Não, não é esse aqui não Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Tá, tá Vai para o intervalo Tá, vamos Não, não, não Não é, pô Não, não, não É antes O cara me mandou uma informação Napoleão Então, Mestre Não Também não é Anterior Vamos ver Aqui Ataques do PCC Dias dos Pais Quem vos escreve Boa tarde, Mestre Boa tarde, Mauro É Mauro Masquerpa de Arara, São Paulo Gostaria de expressar minha indignação A respeito de um grande amigo Policial militar Que me informou O PCC Ameaçou atacar as viaturas da polícia Está ameaçando Durante essa semana Ou seja Esses filhos das putas Não pararam E não vão parar De agredir A família Paulistana Infelizmente O exemplo vem dos nossos representantes Todos bandidos Que com certeza Tem influência direta Sobre essa situação Eu tenho quase certeza De que as ordens Para ataques Partem de alguns políticos É... Pá, 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 pá É... Eu quero que esses Corruptos Que estão assaltando Esse país Morram Beijo na alma Muito obrigado O... Como é o nome dele? O Mauro Muito obrigado O eu O presidente do Conselho de Ética Do Senado Leomar Quintanilha Do PMDB de Tocantins Deixou para a semana que vem A escolha do relator Para o novo processo Contra o senador Renan Calheiros Do PMDB Será que esses caras Dão trabalho de jeito nenhum? Tá É... Tiago Tá uma bunda esse negócio Continua descendo a lenha No ladrão Sem dedo O que que é? Por que que pulou, hein, bicho? Tô lendo a matéria ali Do... 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 Do Tiago Tão a bunda esse negócio Continua descendo a lenha No ladrão Sem dedo mesmo Que tá bom Tá bom Ah, sem dedo mesmo Que tá bom Napoleão Bonaparte Durante as batalhas Sempre usava Uma camisa de cor vermelha Assim se fosse ferido Os soldados Não notariam O comandante ferido E continuariam a lutar Com o mesmo ímpeto Dois séculos depois Inspirado no grande general francês Lula só usa calça mal Alexandre Boteco Web Rádio Com muita... Deus me perdoe Tomate seco da Arcobello Tudo bem Tomate seco eu adoro Tá E com um bom choppinho Aí não tem problema nenhum Mestre Depois diz que animal Não é inteligente Mulher é salva De sequestradores Por cão de estimação Dos... De estimação Assaltantes levaram mulher E... E um charfei Charfei, né Que se diz É Charfei De quatro anos Eu não entendo nada Nesse nome Até Matagal Depois de revirar a casa O animal escapou da coleira E perseguiu um dos criminosos Olha que coisa Pelo amor de Deus Isso aí me deixa feliz Depois de ser mantida refém Por sequestradores Uma comerciante de Caxias O sul do Rio Grande do Sul Contou com a amizade Do cachorro de estimação Para ser libertado Em um Matagal A dona do... Do Yuki Um... Charfei De quatro anos Foi vítima de um sequestro Quando chegava em casa Na noite de quarta-feira Dia oito Enquanto o portão fechava Dois homens entraram na garagem E cercaram o carro da comerciante Depois de revirarem o apartamento Em busca de dinheiro Os criminosos levaram a mulher E o cão Até o Matagal No carro da vítima Os dois foram amarrados Olha, amarraram o cachorro também? Os dois foram amarrados A uma árvore Segundo a polícia A mulher contou Que foi ameaçada Por quarenta minutos O cachorro então Escapou da coleira Começou a latir E perseguiu Um dos assaltantes Os criminosos Fugiram no carro Da comerciante O veículo não foi localizado E ninguém foi preso O Charpei É um cão De origem chinesa Seu temperamento É calmo Independente Mas só que ele é leal A família Segundo dados Da confederação brasileira De sinofilia Vai, vai Olha, bacana Viu, cara Porque Viu, Guilherme Porque eu tenho uma ilhasa E ela Não deixa ninguém Chegar perto de mim Que coisa impressionante E nem perto da mãe dela É minha filha mesmo Acabou Não, e... Pô Puta O Messi tá Inspirado hoje Esse país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Esse país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Esse país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Este país é uma putaria Trolha no rabo do abadia Rodrigo Vibrador de caco de vidro No cu do abadia Vibrador de caco de vidro Rampai Unidos o Charlie Down Esse é o sambão Vai montar um CD todo hoje, mestre Depois manda uma cópia Quem tá nesse país Vive pra se fuder R$ 25,00 cada CD Não, CD de graça CD de graça É... Quando vai sair o CD do mestre? Vamos, vamos Já escreveu a música? Já, já Só pra dar uma última passada aqui Pra gente produzir no estúdio ali Um conjunto Se vocês não sabem É que tem um conjunto Que vem toda sexta-feira Tocar aqui Então lá Não posso ficar Nem mais um minuto Com o PT Sinto muito amor Mas vou me fuder Tomo o avião da TAM Se eu perder esse voo Que sai agora às onze horas Ser do lugar pro Renan E além disso Mulher tem outras pretas A Marta mandou eu relaxar e ir gozar No Brasil No Brasil da corrupção, amor Não tenho mais coragem de votar Por isso na próxima eleição, amor Vou mandar o PT e se cagar Eu não posso blocar Eu não posso votar Justamente Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Tem que ser uma só No final Eu não posso Eu não posso Eu não posso aguentar Eu não posso votar Eu não posso votar Vamos no segundo estrépio O segundo estrépio aqui E além disso, mulher, tem outras tretas, a Marta mandou eu relaxar e gozar, no Brasil da corrupção, amor, não tenho mais coragem de votar, não posso votar. Por isso, na próxima eleição, amor, vou mandar o PT e se ralar, eu não posso votar. Não, 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 não vamos agredir, não, não vamos agredir ninguém, não pode agredir, não, não pode agredir, não, olha o respeito aqui, não, 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 olha lá, olha o segundo estreco, vamos lá, e além disso, mulher, opa, vamos lá. E além disso, mulher, tem outras tretas, a Marta mandou eu relaxar e gozar, no Brasil da corrupção, amor, não tenho mais coragem de votar, não posso votar. Por isso, na próxima eleição, amor, vou mandar o PT e se ralar, eu não posso votar. Agora sim, agora sim, vamos lá, Andrade. É isso aí, o que aconteceu aí? Quando é que a banda vem tocar ali no outro estúdio? Quando é que a banda vem tocar no outro estúdio ali? Vamos pedir para eles fazerem a música para nós, e eles... Aí nós pegamos ao Morghetti, essa parte que ele fala, quase, 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 quase... Aí colocamos essa parte e depois começou... Aí você quer gravar mesmo? Eu quero gravar com o Gojo. Gojo, só que vamos fazer uma versão meio rock dos três anos, das onças. Não, mas eles tocam rock, né? Não são de samba. Mas eles são um jeito... Vamos fazer um sambinha ali. Essa batera ali sabe fazer. Só dá um tapa, fica todo mundo legal. Dá um tapa na macaca, fica todo mundo legal. Aí grava até... Música da Madonna. É, qual é? Vai aqui, vem aqui. Tem um cara querendo falar comigo, tá bravo aqui. Vamos lá ver. O Cristóvão sugere que o movimento canseio seja encampado também pela população mais carente. Agência Senado. Olha o Cristóvão Buarque, o senador. João Durval quer dar poderes ao plenário para afastar membro da mesa que estiver sendo processado. Olha aí, ó. Informações, planeta Alborguete. Fala, mestre. Com essa alvareira e impunidade do Brasil, até penso em ir embora do país. Não, não vai não. O Brasil é maravilhoso. Mas existe ideia graças à crise aérea. O país só vai mudar quando a população reagir e tomar as atitudes necessárias para que o Brasil deixe de ser uma nação de outro mundo. Mande um beijo na alma para minha avó, Dona Maria da Glória, que escuta seu programa todos os dias. Valeu. Um beijo, Diego, Ramon, Niterói, Rio de Janeiro. Eu só tive na ponta. Eu tenho uma vontade de conhecer Niterói louca. Mestre, manda um abraço para o Bruno de Quatiguá. Quatiguá, no Paraná. Alô, meu Parané. Tá. É, quem que está me mandando um toque aí? Mestre, antidemocrática é trabalhar na Rede Globo. Aqui é o Fábio Corrêa Alves de Bitinga, São Paulo. Estamos ligados em você, mestre. Vamos iniciar esses crimes idiotos. Um abraço. Um abraço para a galera de Bitinga, São Paulo. Muito obrigado. Um beijo na alma de todos vocês. Ok? É... Os policiais estão novamente em condição de alarme, pois prometeram e ninguém divulga porra nenhuma. Vamos lá. Vamos ver o que é. É... E ninguém resolve porra nenhuma. É só entrar e mandar matar essa turma do PCC. Quero que se foda esses caras, tá? Entendeu? Mestre, dia 23 de agosto eu vou apresentar meu trabalho final na faculdade de rádio e TV da USP. Que fiz sobre você e o Cadeia na CNT. A conclusão é que você é foda. Vou quebrar a bunda de todo mundo lá. Abraços do Felipe Martinelli de São Paulo, capital. Felipe, se você vai apresentar esse trabalho, você não pode deixar de incluir o Cadeia Web Rádio na sala de aula. E dizer o Alborguedes, que é o fenômeno, que não imita, ele cria, que criou um monte de merda espalhada nesse país, que imita. Então, ele criou o Cadeia Web Rádio, que é o primeiro lugar em audiência e web jornalismo na internet brasileira. Você pode fazer isso por mim, você estará me ajudando, ok? Um abraço a você e a PUC em São Paulo e um beijo na alma. É... Deu, viu, vizinho. O Messi tá... O Messi tá aí... O cara tá dizendo aqui que eu tô fazendo média pra entrar na televisão aberta. Ah, cara. Vai cagar, cara. Vai cagar. Vai cagar. Vai você também, Tiago. Vai cagar. Vambora. Vai, vai. Eu tenho tempo pra... O que que ele falou aí? Vai cantar a mão o quê? O que que ele veio e falou aí? Deixa eu ver. Esse aqui. Não. O outro, o outro de trás aqui. Esse de trás aqui. Vai cantar a mão lá na casa do caralho. Vai dar notícia, pô. Fica andando. Ah, você, pra puta que te pariu, cara. Vai tomar no olho do teu cu antes que eu me esqueça. Viado do caralho. Messi é o Borghetti. Andei sumido, mas agora estou de volta. Ah, porra. O cara, além de ser viado, dá o cu. Sem problema seu. Vai dar o cu na puta que eu pariu. Tá? Tá? Não sou contra homossexual, não sou contra viado, não sou contra lera, não sou contra ninguém. Entendeu? Eu sou portérico. É. Que é hétero. Será que essa porra aí... Da tua mãe. Da tua mãe eu abro a porta dela. Tiago Simões, tem uma notícia aqui antes pra dar pro Messi. Então abre essa porra do Tiago Simões aí. Vamos lá. Que o telefone... Qual o telefone da rádio? É o envolvimento da abadia com empresários aqui no Espírito Santo. Jura? Então entra no ar e já fala agora. Qual o telefone nosso aqui? Zero operadora 41 3039 4836. Repita. Zero operadora 41 3039 4836. Não, agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Esse viado vem me encher o saco aqui, mãe. Ele pode dar... Vai dar a bunda pra quem você quiser, cara. Agora você pegou mal. Hã? Isso não é portérico não. Ah, você nem sabe o que é portérico. Eu criei agora. Ah, vai cagar. Como disse o Tiago... Ah, vai cagar, portérico. Eu criei essa palavra agora. Eu criei agora. Pega aqui no meu portérico, então. Vem aqui pegar no meu portérico. Põe a mão aqui. Que coisa tem, hein? Ah... A portérico abre a porta, pronto. Tá, vem pegar no meu portérico. É fim, bicho. É uma notícia. Então liga pra nós. Conte comigo, Brasil. O PT não faz nada e o Renan vai... Um beijo na alma em Vandemites, Rio de Janeiro. Um beijo na tua alma. Manda um abraço para o Lauro, Rogério, Vinícius, Correia, o Ivo, estou de São Paulo. Aqui é o Lacorte, é o Borghetti. Sou de São Paulo também. E o Ratazana está vendo a porcaria do programa dele. É só imitação. Fingindo-se de bravo. Ah, eu conheço essa mercadoria. Pergunta se ele está envolvido ainda com caminhões. Ou com desmanche. Não posso votar mais em nenhuma eleição no PT. Tudo bem. Um abraço. Um beijo na alma. Pessoal do programa, cadeia censuradora, o programa, mas tem aula uma hora da tarde, até as 11 da noite. Antes eu baixava o programa de dia e escutava à noite. Agora eu não saio, não vou nem. Abraço. Mas olha, você trata de mudar esse horário pra estudar, viu? Estuda da meia-noite às quatro da manhã. Mestre, por favor, comente sobre o desperdício de comida aqui no Brasil. No Fantas, 40% do nosso alimento é jogado fora. Um abraço do Carlos do Rio. E é verdade. Eu vi o Fantas. 40% da alimentação é jogada no Rio. Mestre, Pop, por que o avião com essa corja de políticos não explodiu? Só morre gente docente? Não sei. Um beijo na sua alma. Vamos lá. Mestre, o que aconteceu nessa confusão de estraditar os atletas para Cuba, sendo que eles tinham por direito 90 dias de aziro político no Brasil? É isso que eu quero entender também. Você chegou onde eu queria o Esquenio Gustavo. Na época que o PT não mandava no governo, eles gritavam por Cuba. Viva Fidel! Viva Cuba! Viva Che Guevara! Viva Cuba! Viva Videl! Viva Cuba! Viva Videl! Por que nós vamos ver os direitos humanos? Por que nós queremos os direitos humanos? Agora, cadê os direitos humanos cubanos? Pois é. Cadê? Não mandei sem responder nada. Eu só quero ver. Endurecer sim. Mas com ternura, como dizia Che Guevara. Esse cara, eu ainda respeito o cara. Ele é, Che Guevara. Ele dizia, endurecer sim. Você tem que endurecer com determinadas atiduras. Mas com ternura. Entendeu? Com ternura. O que que é? Acabei de ver no teu Orkut essa. Você sabe como o Lula divide um litro de 51? Não. Não, desculpa. Eu já estraguei a perna. Como o Lula divide 51? É meio litro para cada. Como o Lula divide 51? Você viu o que que é esse cantor aí? Como eu chamo, Caetano Veloso, na revista Rolling Stones. Falou, não? Tá pelado, toda louca. Então, viu? Dizendo que a matona da vida dele é o presidente Lula. Que barbaridade. O maior falso moralista do Brasil é o Caetano Veloso. Que chegou até a fazer deboche do governo Lula gravando um CD em inglês. Não sei se vocês viram isso. Aí agora, viu? O Rob entre as pernas. Mas acho que ele quer uma... Como é que se chama? Ele quer um... Ele quer ser ministro também. Que é o ministro. É, quer ser ministro. O correto ali não seria como ele divide 51 em 2? Justamente. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estêrio Gustavo, um beijo na sua alma. Alborguete, meu ídolo. Mande um abraço para mim. Giovanni, para meu pai. Estreo José Augusto de Frari, de Jaú, São Paulo. Um beijo na sua alma. Quem é que está na linha? Boa tarde. Boa tarde, mestre. Quem é? É o Tiago Simões, aqui de Vitória, Espírito Santo. Então fala, quem que está? Esse vagabundo desse cara aí, desse traficante, tem empresas aí? Não, mestre. Ele tinha uma parceria com empresários aqui do estado. Tinha uma lancha de 1 milhão e 600 mil dólares. Que foi aprendida que hoje os dois empresários capixabas já foram indiciados pela Polícia Federal, mas estão soltos, não foram presos não, né, para avaliar. Pera lá, pera lá. O Abadia, esse filho da puta, desse traficante, esse canalha, que tem que ser extraditado lá para os Estados Unidos, eu quero que morra, o rei do narcotráfico, ele era sócio de dois empresários aí. Você não tem o nome dos empresários? Hum, deixa eu ver se eu acho, mas é... O sobrenome deles eu tenho sorte, é Escopel. Escopel. Isso é, dois empresários. É Adriano, se eu não me engano. Ah, Escopel. E eles tinham uma, era sócio do traficante? Não, eles compraram uma lancha dele. Do traficante? Isso. Não, os empresários compraram uma lancha... De 1 milhão e 600 mil dólares. Do traficante? Isso. Puta que eu pariu, esses empresários do Espírito Santo estão milionários, hein, bicho? E, inclusive, eu até mandei a notícia, o link da notícia para o senhor. Ah. O Abadia é conhecido como Chupeta. Chupeta, eu conheço. É, é o Chupeta. Ele vai ver a chupeta dele nos Estados Unidos ou dentro de uma penitenciária logo, logo. Ok? Tá bom, então. Obrigado, um beijo na sua aula. Um beijo na sua aula. Ok? Bom, vamos finalizando o programa nessa sexta-feira. Deu muita gente aí hoje, não? Mil já. Muito obrigado. Olha, eu vou segurar todos os mensos aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Dá para você vir aqui, erguer mais alguns aqui para mim, fazer um favor? Você lhe conversar até as quatro... Ah, tá chegando a Moixola. É, Moixola, por favor, dá uma... É... Aqui. Por favor. Ah, vai rápido. Tudo que você me pedir chorando, eu passo sorrindo agora. Aham. Então você vai pegar, não. Você vai pegar já, já. Marcelo Campinos... Já leio isso aqui. Vamos... Gosta do quê? Do portérico. Você gosta de um portérico, é mesmo? Ah, desde que... Pega com as duas mãos. Desde que abra a porta direitinho. Vamos fazer... Vai, não. Você pega... Como que é? O meu portérico é cabeçudo, cabeludo. Você gosta? Sou muito errado, não, né? Não, então tá bom. É enrugada, filho. Vamos passar a relaxar e gozar. Beijão na sua alma, grande mestre, seu amigo Rodrigo. Já, para aí, deixa eu ler aqui, por favor. Vamos lá. Vai, ô Ricardo. E aí, Dalborga, aqui é o Cascatinha da Zoninha.com. Manda um abraço e um beijo na alma de toda a nossa equipe. Um beijo na alma de todos vocês. Um grande abraço, Alain Patrick. Um beijo na alma de todos vocês. Manda um abraço para toda a Copacabana. Princesinha do Mar. Aqui no Rio de Janeiro, que tá com você todo dia, Messi. Um abraço do Rafael Faro. Um beijo para a minha querida Copacabana. Ipanema, Leblon, tudo. Botafogo, tudo. Tá aí, vai lá pra Barra, Messi. O que o senhor acha sobre o ex-pator que fugiu com a menina? Nós vamos falar nisso segunda-feira. Tá aqui na minha mão, ó. Peguei mais... É, só que tem aquela coisa, viu? Tá todo mundo descendo o pau do pastor. Mas a menina também... Pera lá, tá todo mundo descendo o pau no pastor. A mãe tá metendo o pau no pastor. Só que a história não é bem essa, não, viu? Não é bem essa, não. Não é bem essa. Pode falar. Tá todo mundo dando pau no pastor. Só que eles têm que ver o seguinte. Uma menina de 14 anos de idade sabe perfeitamente o que quer da vida. Sabe perfeitamente o que está fazendo. Ok? Tem aquele ditado, filho. Uma menina de 14 anos aguenta dando gargalhada o que você não aguenta fazendo berreiro. Então tem que se pensar muito antes de dar pau nos outros também. Tudo bem. O pastor é sem vergonha? É sem vergonha? Pegou uma menina de 14 anos? Não, é. Isso é pedofilia. É sem vergonha. Agora a menina consentiu. Com certeza. Então não adianta a mãe ter... Tá, vai, tem que meter o pau na hora. Agora tem que saber a história completa. Eu tô aqui defendendo o pastor, mas vamos ser... O que ela aguenta rindo, você não aguenta chorando com a tronha no rabo. O que ela aguenta fazendo malabarismo, você não aguenta se escondendo todo. Falta duas pessoas para dar 6 mil pessoas no meu iogurte. Que coisa, hein? E toda essa galera me ajudando. Quem é que tá me ajudando aí? O Leonardo sabe. O Evo Lapa. Não, tem aí o... Aracara. O Evo Lapa, Xali, Ana Cláudia. Não, não, não. Quem fez o meu iogurte? Quem fez o meu iogurte? O Lapa é um dos... Não, o Diego. O Diego Lapa é um dos caras aí. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. O que que é? Tá, daqui a pouco eu falo. Vamos lá, vamos pra outra aí. Boa tarde, mestre. O que você acha de uma pessoa que amputa o próprio dedo, fazendo parecer um acidente de trabalho para se aposentar? No caso, aprovação torneiro mecânico. Abraço, Flávio Aurenga, Suzano, São Paulo. Flávio, vamos deixar isso pra lá, filho. Tá? Depois a gente conversa. Um beijo na sua alma. Boa tarde, mestre. Manda um beijo na alma do meu filho Guilherme, Ana Cláudia. Um beijo na alma do seu filho Guilherme, de toda a sua família. Fiquem com Deus. É... É... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Infelizmente... Boa tarde, mestre. Gustavo. Boa tarde, Alborguete, meu mestre. Infelizmente o povo já está conformado com toda a putaria que assola o nosso país. Temos que organizar todos os reservas morais do nosso país. Tirar esses filhos da puta do partido da trole. O povo tem que ir às ruas. Nós não podemos mais aturar essa merda toda lá em Brasileiro. Um beijo na alma do Gustavo, da Larissa, do Paulo e do Daniel do Estadion Comunicação. Estadion Comunicação. Vocês são da onde? De São Paulo, né? Somos de Curitiba. Curitiba? Jura? Eu também. Ô, Gustavo. Ô, Estadion Curitiba. Então vocês concordam comigo? Quer dizer, eu não como merda e não rasgo nota de 50. Eu pensei que só eu que estou louco nessa merda desse país. Da merda não. Que eu estou louco na merda do meu programa. Entendeu? O Brasil é lindo, é maravilhoso. País rico. País com uma agricultura maravilhosa. Geração de empregos. O Paraná é um dos estados mais dinâmicos do Brasil. Sem menosprezar os demais estados. Curitiba é o maior canteiro de obras da América do Sul. Graças a um prefeito chamado Beto Risco. Agora, lá em Brasília está uma bosta. Ninguém resolve merda nenhuma. Ninguém faz nada. No Rio de Janeiro está todo mundo trabalhando. São Paulo, todo o Brasil trabalhando. Agora, ninguém faz nada. Só se rouba, só se rouba, só se assalta. Só se rouba, só se assalta. Gustavo, Larissa, Paulo, Daniel, estádio e comunicação. Beijo na alma de vocês, tá? Será que se fosse resolvido o número de vereadores, deputados, senadores, se a verba de combustível, moradia, viagem fosse resolvida, daria para melhorar o existimento, saúde e educação? Concordo com você. Daria. Eu acho que daria para reduzir, realmente, o número de vereadores, deputados estaduais. Mas, na Inglaterra, o Rafael, lá é o seguinte, lá, senador não recebe, deputado não recebe, vereador não recebe, lá, nada, nada. Recebe uma ajuda de custo e o Congresso lá se reúne uma vez por semana só. Vai lá e o ônibus, tá? Recebe a gasolina para ir, o almoço, o jantar, a votação. Nos restantes do país não são assim. Pelo menos lá é isso, tá? Um beijo na sua aula. É, vamos a outra aqui. Iogurte, mestre, a cabra de liberador. Guilherme Barros. Mestre, eu vou para a praia, hoje, para falar nisso, como andam as praias do meu Paraná, mestre. Teve alguma melhora? Teve. Tem cada cocôzão, bicho, de primeiraço, tá? Você vai adorar, viu? Esse país está uma bunda, Alborguete. Até um membro da guarda do governador do Rio aliciou uma menor. Ele é pedófilo. Aliás, caiu muito o movimento nas praias. Os comerciantes ali estão fritando merda para com a torresma, gente. É, eu ia falar essa, senhora. Você tirou da mim, hein, bicho? Você tirou de mim. Os comerciantes das praias do Paraná estão fritando merda pensando que é torresmo. E comem o torresmo, entendeu? Os comerciantes das praias do Paraná. Mestre, um abraço para o pessoal da Plana e Corretores Seguros de São Paulo. Especialmente para o Fernando, o Nivaldo, que não perde um programa seu. Te amamos. Um beijo na alma de todos. Eu volto segunda-feira. Falta dois membros para a minha comunidade para dar seis mil, tá? Quero agradecer para o maior iogurte do Brasil. Não tem para ninguém. Nós estamos com ainda seis mil setecentas e oitenta e duas mensagens no nosso computador. Vê aí, Flamengo, por favor. Você aperta aí, sai, né? Aí, ó. Sai no Machado. Sai, tá saindo no Machado. Mas dá para ver lá. Seis mil setecentos e oitenta e duas mensagens para mim ler. Como é que eu vou ler tudo isso, gente? É algo extraordinário. Este é o maior programa de web jornalismo. Cadeia Sem Censura é o programa da internet mundial. Cadeia Web Rádio. Música, 24 horas. Noite e dia. Notícias de uma em uma hora. Música. O Satan Music. O Satan Journalismo. Tudo. Tudo. No Cadeia Web Rádio. Boa tarde e um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura. A nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Cadeia Sem Censura. Oferecimento. Autolins Veículos. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Arco Belo. O original sabor italiano. EAR Rolamentos. A parceria que aumenta a sua eficiência.